Eu sou viúvo, tenho filho, homem, arrumei uma viúva e fui me casar Mas a minha sogra que era muito temosa, com esse meu filho foi se matrimoniar Nesse matrimônio nasceu um garoto e desde o dia que eu ando louco Esse garoto sendo filho do meu filho, filho de minha sogra, irmão de minha mulher Ele é meu neto e eu sou cunhado dele, minha sogra, minha nora e meu filho, meu sogro é Eu tô com seus anjos, eu já nem sei quem sou, acaba esse danado sendo meu avô Ah, ser delegado não aguento não, arranca a funerária e prepara meu caixão Sou seu doutor, não aguento mais, vou dar fim na minha vida e vou viver Você que é muito nice No eu não aguento mais Obrigado.